O UFOP promove o curso para estrangeiros que querem conhecer a cultura brasileira, e você vai ver também. Estão abertas as inscrições para o Congresso Brasileiro de Extensão. Emprego veja as oportunidades de trabalho na região. E o Plano Aberto inicia hoje uma série de reportagens que vai mostrar como a UFOP e as cidades de Ouro Preto e Mariana vêm agindo diante da ameaça provocada pelo mosquito Aedes aegypti. Olá! No início deste mês, um grupo de pesquisadores do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual de Campinas comprovou que o vírus da Zika reduz em até 40% a formação do cérebro, principalmente no começo da gestação. O estudo ajuda a explicar a relação entre o Zika e o surto de microcefalia em bebês, que já são mais de mil casos confirmados aqui no Brasil. Além disso, a descoberta abre novos caminhos para a fabricação de remédios que possam evitar lesões neurológicas. Mesmo com os avanços das pesquisas no controle do Zika, da febre chikungunya e da dengue, o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças, é fundamental. E o Plano Aberto inicia hoje uma série que vai mostrar como a UFOP e as cidades de Ouro Preto e Mariana vêm agindo diante da ameaça provocada pelo mosquito. Na primeira reportagem, você vai ver a diferença entre a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus e como essas doenças agem no ser humano. A reportagem é de Glaucio Santos. Quem já sofreu com alguma doença causada pelo mosquito Aedes aegypti conhece bem os seus sintomas. Foi constatado que eu estava realmente com uma virose, mas não foi dado o alarde de imediato que eu estava com dengue e foi necessário fazer exames e tudo mais. E na quarta-feira foi constatado que eu realmente estava com dengue e que eu deveria tomar algumas medidas de precaução, como tomar bastante água, caso necessário, tomar remédio para dor, que foi necessário porque o corpo realmente dói muito, a imunidade abaixa consideravelmente. As dores sentidas pelo estudante Igor Forte são apenas alguns dos sintomas da dengue. O principal sintoma da dengue é a febre. Junto com a febre, a pessoa que está com a doença pode apresentar mialgia, que é dor no corpo, ela pode apresentar manchas pelo corpo e ela pode apresentar dor nas articulações. Um dos principais sintomas da febre chikungunya são dores intensas e incapacitantes, que podem impedir o paciente de fazer atividades cotidianas. Mas o Ministério da Saúde alerta que em cerca de 30% dos casos, os pacientes não apresentam qualquer sintoma. A principal diferença entre a dengue e a febre chikungunya é a dor articular. Na dengue você pode ter dor articular, mas essa dor normalmente é uma dor de leve a moderada. Na febre chikungunya, essa dor é muito intensa. O paciente, tanto é que esse nome chikungunya, ele vem de um dialeto africano que é aquele que se curva. É uma dor incapacitante. E outra diferença importante que a gente observa entre a dengue e a chikungunya é a duração dos sintomas. A dengue é uma doença autolimitada que normalmente dura de 4 a 7 dias. No caso da chikungunya, pode durar até anos. Quando comparadas a dengue e a febre chikungunya com o zika vírus, os sintomas do zika se destacam por algumas características como alerta o médico. Mas a diferença principal é que é uma doença caracterizada por exantema, que são aquelas manchas vermelhas pelo corpo. É o que mais chama atenção no paciente com zika. Não que as outras doenças não possam apresentar manchas vermelhas no corpo. No caso da dengue, ele apresenta essas manchas normalmente no quarto, quinto dia. Na chikungunya, pode apresentar um pouquinho antes do que é isso. E na zika, é no início dos sintomas. Então, em torno de dois dias após o início dos sintomas, o paciente ficou com o corpo muito vermelho. E antes disso também, ou junto com isso, o paciente tem também chamado hiperemia conjuntival. Ou seja, o olho do paciente fica vermelho. E é uma doença que tem uma febre mais branda. A chikungunya tem febre muito alta, a dengue tem febre alta. E a zika, normalmente, a febre é um pouco mais baixa. Comunidade médica, órgãos de saúde e pacientes estão em estado de alerta em razão da associação do zika vírus com os casos de microcefalia. Quando surgiu o vírus zika no país, começou a aumentar o caso de microcefalia. Em segundo lugar, nós temos a doutora Adriana Melo, é uma médica especialista em medicina fetal lá da Paraíba, que ela foi a primeira a apontar isso. Ela pegou o líquido aminótico de grávidas que tinham uma doença exantemática, ou seja, tinha tido uma doença que tinha um vermelhidão no corpo, e que os bebês estavam com o crânio pequeno, ou seja, com microcefalia, e mandou para a FUNED analisar. E a FUNED verificou que dentro do líquido aminótico tinha realmente vírus zika. A microcefalia é uma malformação congênita, em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Os bebês nascem com a cabeça menor que o normal. A doença pode ser causada por uma série de fatores de diferentes origens, como substâncias químicas, bactérias, vírus e radiação. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 90% das microcefalias estão associadas com retardo mental. São crianças que podem ter dificuldade de fala, dificuldade de audição, dificuldade de aprendizado, pode ter dificuldade de audição, ou seja, dificuldade de ter cognitivas, principalmente, e algumas dificuldades motoras. É importante ressaltar que essas dificuldades podem ser amenizadas com atendimento adequado. O médico explica quais exames são realizados para os diagnósticos da zika, dengue e chikungunya. No caso, por exemplo, da dengue, nós temos dois exames. Um chama NS1 e o outro é sorologia para dengue. O NS1, ele vê um pedaço do vírus. Então, ele está indicado para fazer até o quinto dia, porque é o momento que você tem a chamada viremia, que o vírus está circulando no seu sangue. A partir desse momento, normalmente, o vírus não está circulando mais no seu organismo. Ele não está circulando porque o seu sistema imune já produziu anticorpos contra esse vírus. Então, o teste, a partir daí, é para procurar esses anticorpos. Então, por isso, aí se chama sorologia para dengue. E ela aparece normalmente após o sexto dia. Então, na dengue seria isso. No caso da chikungunya, seria possível, se o paciente está no momento da doença, seria possível também fazer um exame que se chama PCR. Esse exame, ele procura o DNA do vírus. E aí ele pode fazer o diagnóstico. Passada a fase da viremia, você poderia fazer a sorologia como na dengue. E o mesmo, fale para o zika. A questão da sorologia para o zika, ela ainda não está padronizada no país. Existem alguns laboratórios que estão fazendo esse exame, mas ainda não é um exame liberado ainda para o serviço público. Ainda não tem uma padronização para a nossa população. E a presidente Dilma Rousseff assinou, na semana passada, um decreto que institui o Programa de Proteção às Gestantes em Situação de Vulnerabilidade Social. A determinação prevê a distribuição gratuita de repelentes para o uso contra o mosquito Aedes aegypti. Serão beneficiadas grávidas do Programa Bolsa Família. A responsabilidade da compra e do repasse dos produtos vai ficar a cargo no Ministério da Saúde. E na próxima reportagem da série Guerra ao Aedes, você vai descobrir como surgiu o mosquito e como ele veio parar aqui no Brasil. E se você conhece algum estrangeiro que tem interesse em viajar para o Brasil e conhecer a cultura local, fique ligado. É que a Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFOP está com inscrições abertas para o primeiro International Summer Program. O curso, que vai acontecer em Ouro Preto, terá duração de três semanas e contará com aulas de português, culinária, história e danças brasileiras. A programação também inclui viagens para Inhotim e Belo Horizonte e um passeio de trem para Mariana. As inscrições para o Programa de Verão da UFOP vão acontecer até o dia 10 de junho e o curso vai ter início no dia 11 de julho. Podem se inscrever qualquer estrangeiro, seja da área acadêmica ou não, mas vale ressaltar que todos os módulos serão conduzidos em inglês. Outras informações, como os valores das inscrições e a programação completa do curso, você encontra no site cainte.fop.br barra samicorse. Confira as vagas de emprego em Ouro Preto e Mariana. O Cine Mariana oferece uma vaga para pedreiro. Para concorrer, o interessado deve ter o ensino fundamental completo e seis meses de experiência. O Cine funciona no Centro de Convenções de Mariana de 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. O Cine Mariana também oferece três vagas para operador de mini-escavadeira. Para se candidatar, é preciso ter ensino fundamental completo e seis meses de experiência. Os interessados devem comparecer ao Cine com CPF, identidade e carteira de trabalho. O Cine Ouro Preto oferece uma vaga para recepcionista de hotel. Também é preciso ter seis meses de experiência comprovado em carteira e ensino fundamental completo. Para saber mais sobre a vaga, o telefone do Cine é o 3551-0750 ou 3559-3321. E uma última notícia. Estão abertas as inscrições para o 7º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, o CEBEU. O evento, que é considerado o maior encontro extensionista do país, vai ser realizado este ano pela UFOP. Podem se inscrever estudantes, professores e servidores técnico-administrativos de instituições públicas de ensino superior. As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de abril no site cbeu.eventsystem.com.br. O evento está programado para acontecer entre os dias 7 e 9 de setembro, em Ouro Preto. Outras informações pelo e-mail cbeu.com.br ou pelo telefone 3559-1836. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho